LISBOA GAMESICA LISBOA GAMESICA LISBOA GAMESICA LISBOA GAMESICA LISBOA GAMESICA LISBOA GAMESICOS LISBOA GAMESICOS LISBOA GAMESICOS LISBOA GAMESICOS LVI DO SOT Eles vão dando aqui a volta ao mapa, vamos ver o que é que se vai encontrar primeiro. Os Orlaki vai fazendo sinais com as mãos, portanto vai dando indicar o seu companheiro de equipa, mas bem difícil, não vai perder tempo, então espeta mais uma bala. Está feito o 2 a 0 e para já Os Orlaki e Os Orlaki não estão a entrar nada, nada bem. Os Orlaki está com vontade. Os Orlaki está com vontade. Vá, vamos lá. Esta percepência agora não. É a válvoreta dos Orlaki, para já acaba por escapar ali ileso. Olha, enfrentando o time kill isto é que estava acontecendo. O Tomb Raider não é minha especialidade. O Tomb Raider não é minha especialidade dos Orlaki, vamos ver. Já há mais uma ronda aqui a acabar, nós temos também tendo aqui a oportunidade de ver a replay. E portanto eu não sei se a malta em casa consegue ouvir aqui a publicação, mas sem dúvida. Tirei muito pouco aqui ao DeepSphere. Ok, Os Orlaki vai dando ali aquela informação. Também vendo agora aqui os jogadores da nossa Câmara. Portanto, Os Orlaki e Os Orlaki no nosso lado direito. Nuna agonia ali com o seu boné característico. E também então com o apoiante. Olha, o que é que é que é? Os Orlaki? Os Orlaki se fala para nós, conta-nos. Eu não sei se é um tal e óbvio. Eu acho que nem... Eu acho que estamos nas equipas erradas, para ser muito sincero. Pois é, pois é. Pois é, pois é, vamos lá ver. Eu acho que estamos nas equipas... Para já. Um empate... A mim disseram-me que isto era de dois para dois. E agora está tudo contra tudo. Não há amigos dentro do servidor, vamos ver. O Nuna agonia estava mesmo com aquele espírito lento. É logo vi que estava algo estranho aqui. Vai até falando ali para os seus adversários. Os Orlaki também vai ali mexendo na mesa. Tentando ajudar tudo o que é necessário. Ouvem sprint-screens aqui a serem retiradas. E parece que o jogo está aqui colocado em pausa. Vamos ver. Bem, vale-team kills e tudo. Isso é uma maravilha. Não sei se isto era suposto estar a acontecer. Mas a verdade é que está o 2-1. Não, é que nós estamos a jogar todos contra todos. Entretanto, os Orlaki a desculpar-se por ter também dado bait aos Orts. Acaba por então perceber aqui que jogou mal, não é? Mas já também tento perceber qual é que é o rank da Demo. Não vale, não vale. Será 2 para 1? Já para já o 2 igual estão a surgir nesta partida. Ainda vão acampar, dizes os Orlaki. Agora vão acampar. Vamos lá ver se é essa a tática então para ser colocada aqui. Ok, eu penso que então houve aqui um pequeno problema. Portanto, as equipas estavam aqui trocadas. Tanto que do ponto vista também do ano acabávamos por não conseguir perceber quais é que eram os jogadores. E sim, eu estou aqui sozinho para a malta que chegou agora aos Orts. Trocadas não. Estamos todos contra todos. Isto é um Battle Royale aqui. E para já as Orts o que é que estás a achar? Achas que vais levar a melhor com os Orlaki? Eu não sei se ele me consegue ouvir. Ele por momentos parece que sim. Eu estou te ouvir Max, estou te ouvir. Estás a aprender? Estás a aprender? Estou a tentar sim. Agora que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Agora sim. O servidor parece que já está então configurado. Vamos só acabar aqui então com o aquecimento. Porque eu penso que o Max também já teve o tempo para aquecer. Olha. O meu elevador não sobe. Literalmente. O meu elevador não sobe. Parece que os Orts ficam presos no elevador. Os Orts carregam no botão. Está a ver. Parece que o elevador não quer mesmo subir. Olha, os Orts já tombou. Mas o meu aquecimento também acaba por tampar fora. Não está a ver? Muito escuro, Max. Muito escuro no elevador. Não dava. E agora? Agora sim. Agora é que é. Agora é que está realmente a valer. Vamos ver então os Orts. E os Orts lá. Olha. E parece que os Orts já estão bovos. Falamos nele. Ai. Portanto, eu penso que esse tribo não colocou aqui os pistos. Eu não percebo. Isto continua todos contra todos outra vez. Eu não sei lá que vai ser lindo. Não. Quem agitou a me enganar? Disseram que era 2 para 2. Agora é que... É 4 contra 4. Tem calma, Orts. Tens uma lenda ao teu lado. É 1 x 1 x 1 x 1. Como é que é isto? É um Battle Royale. Não pode ser. É um Battle Royale. Portanto, vão testando aqui as armas também. Vão afinando aqui. Vão colocando gichos. Os Orts já estão boas mais uma vez. Vamos ver. Pois ai eu penso que o seguidor continua aqui com algumas dificuldades. Mas nada que não seja envolvido a seu tempo. Estamos lá confuso. Ouve só onde é que eles estão a disparar. Agora tenho certeza. Eu penso que foi ele que pegou ali naquela AWP. Vamos ver se realmente consegue colocar aqui este flex de 1 para 2. Ele já assumiu o jogador. Vai tentar ir atrás dele ali com o seu SP. Dá a volta. Agora sim. É um prazer ter-se confuso. E vão brincando para já ali com o psicológico do Zorlach. Vão assim dizer. Acabou de matar o primeiro. Aqueles primeiros interessantes. Saca da AWP. A primeira bala. Já está. E agora de 1 para 1. Vamos ver como é que o Zorlach se vai então de safar. Eu não sei quem é que está ali do outro lado. Será Nuna Agonia ou será de íntimo. Mas vamos tentar perceber isso. Se alguém ligar o X-Ray era ajudado. O Zorlach vai perguntando onde é que está o seu adversário. Eu penso que é o Nuna Agonia porque eu vejo ali ele. Exatamente. É o Nuna Agonia que está a jogar. Ele também vai espreitando ali. O Zorlach também vai fazendo o mesmo. Vamos ver nas câmeras. Eles olharem para o monitor um do outro. E agora sim. Viu? O Zorlach a falhar ali aquela bala. O Zorlach também acaba para não sair melhor nesse aspecto. E vai fugindo. Mas o Zorlach também acaba por facilitar. Então o Zorlach coloca este planos de 1 para 2. Eu penso que agora sim está a valer. O Zorlach quer dizer que o Nuna Agonia anda a ver. praticamente os vídeos do YouTube. Vamos lá ver se vai ou não se eu tira efeito. Para já 1 a 0. Lembrai então que aqueles momentos iniciais não contaram. Tínhamos aqui alguns problemas no servidor. Mas agora sim está a valer. Ele não se. E agora para já aquela primeira bala assenta. Novamente aqui a câmara em Zorlach. Primeira bala já então carimbou. Vamos ver agora. Tem o Zorlach. Já se pode também o último adversário. Parece que também vai tombar. Vai falhando ainda algumas balas. Parece que vai de faca. Parece que vamos ter aqui o Merchow Match. Vira-te para trás Nuna. Não consegue. E vai mesmo tombar então a primeira chinada. E Nuna Agonia. Parece que vai ali outra causa Lach. Tá. Imagina. Cajei a faca. Al. Desafios aqui. Espera aí. Pois é isso que eu não estou a perceber Regi. Pronto. Vá. Podes. Eu deixo. Eu deixo. Eu te. Eu levo esta pela equipa. Mentira. Não. Você vai ali colocando algumas perguntas. Também não percebe o porquê. Entretanto o Zorlach ali ia dar apoio. Já ganhá. Agora é do MP. Olha a maltopera já cai no sítio certo. Vai inibir ali aquela passagem rápida. Mas olha agora. Vamos ver. Vamos ali caminhando em grupo. Olha o Zorlach já tombou novamente. Aqui sempre acenderei entre os ordens, eu não sei porque é que tu te levantaste, tá? E olha, já tombou novamente, mais um jogador. E olha, portanto também vamos vindo aqui, penso que o Zorlac a mexer aqui nas suas configurações, ele que não teve tempo para pôr ali a perna, vamos ver se agora vai conseguir colocar então a sua sensibilidade e tudo da maneira que ele quer e levar a sua equipa então à vitória. Para já os ordens não está a ajudar muito. Agora estão ali o jogo contra o outro. E que se mataram ao outro. Porque tu nem me apareces no Jardar-se ganho. Não me apareces no Jardar-se ganho. Aqui isto é mesmo tudo contra todos. Estamos todos contra todos. Confere. Mas se a gente o objetivo é ganharmos nós. Sim, sim. O objetivo é ganharmos nós. Já não jogou o Jardar-se ganho, a gente pode nos ganhar. Portanto uma vez que se tem que matar todos, a equipa adversária terá que cair toda e depois um deles terá então que se sacrificar. Vamos lá ver. Ora bem. Ora bem, vai dizendo o Zorlac. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui diz o Zorlac. Ah, não. Já tombou novamente o Zorlac. Há alguém que vá checar se ele liga o face-it. Zorlac, vem para aqui se faz favor. Ele não tem o anti-sheet ligado. Não tem o anti-sheet ligado ali o Jardar. Não tem o anti-sheet ligado ali o Jardar. Não tem o anti-sheet ligado. Nem ele nem eu porque também o X-Ray aqui não existe. Mas vamos ver. Agora ele gold scout e novamente o Jardar-se parece que está ali a dar uma ajuda extra. Olha, foi mesmo ali o Zorlac, penso eu. Tenta a primeira, tenta a segunda, também ali não. Aquele foi com a mira cravada. Está-se a tornar aqui muito complicado, Max. Então, conta-me, Zorlac. Se passa aí. Muito complicado. Os jogadores que não têm anti-sheet ligado. Logo aí. Portanto, estás a cruzar a equipa adversária, é isso? Ui. Agora sim, estamos com uma arma decente. Uma soldóvis. Arma mais decente da atualidade. Certamente se irá tornar uma nova meta. Vamos ver se será aqui. Dá para já, tenta ali trocar aquela soldóvis. Bem, o jogo aqui nesta região do meio. Lembrar também para a malta que está a assistir agora, que vamos tirar o final do Oman. Está atrás, está atrás. De 1 para 1 a seguir, a este momento. O jogo de prático é bastante interessante. Salveu dois euros com 500 euros com malas da Oman também à mistura. E entretanto, olha, foi a limpeza aqui e tal. Capitão mata. O Jardar-se voltou então a subir. Ui, M4 agora, vamos lá. Agora está a valer, é de M4, vamos ver se realmente se vão safar ou não. Para já, equipa de Nuna Agonia, aliás, é a mesma equipa do Oman lá que está ali em vantagem. Dada estas novas até a altura, acabei por lhe trocar. Azorts consegue ali a entre, entretanto, foi feita também a trade rápida. Também vamos conseguir ver aqui a replay. Vamos ver se isto já acabou. Estamos aqui ainda num brumbo. Portanto, é Azorts contra Dipsy, penso eu. Nuna Agonia está ali mais descontraído. Porque a senhora joga bem. Exatamente. Este gajo joga bem, vai dizendo ali o Zorlac. Sim, não está a me aportar pressão nenhuma. Antes disso, tu comprelai-me, Zortes, tu falavas ao início. Vamos lá ver, um para um. O Zortes, aquele reforço que acabou por abrir a stream e reparar que o Zorlac realmente não precisava de alguém para jogar com ele. Já se botaram. Dá-lhe, dá-lhe, diz o Zorlac. O Zorlac está a 60, está a 60, está a 60, eu sei, eu estou a ver. É só aquele dinquezinho. Só aquele dinque, diz o Zorlac. Não custa nada, não custa, olha. Acabou por tombar. É porque suspira, Zorlac, suspira. Só mata-te costas. Vê só o sorriso na cara dele, vê só a alegria dele. Agora o Zorlac, agora o Zorlac. Agora o Zorlac, agora o Zorlac, agora o Zorlac. O Zorlac, agora o Zorlac, agora o Zorlac, agora o Zorlac, agora o Zorlac. É a hipótese, portanto eu penso que também não estamos a conseguir ouvir aqui as explicações do Nenco Nid. Olha, o primeiro já topou. E o segundo está lá sem cabinha. Vamos ver, novamente o Zorlac. A não conseguir trazer aqui nada de utilizar a sua equipa. Bem, Zorlac, eu voltava para esta cadeira, deixava o Zorlac sozinho. Não, não, muito complicado. Já a regida não estava aqui a ajudar. A pôr as culpas na regida. Eu tenho que deixar o Zorlac brilhar, obviamente. Isso é incrível, sim, sim. Eu percebo, Zorlac. E ele é preciso de brilhar, não sou eu. Eu percebo, Zorlac. Portanto, vamos ver. Olha, para já, esta bala acaba por conseguir carimbar. Também já sabe do posicionamento do último adversário, num para um. Vamos ver. Anda, tu consegues. A tua scout é melhor que a do Arky. A scout é melhor que a do Arky? Bem, vamos ver. Será difícil. Acaba por ir aqui para o andar de baixo. Agora estamos confusos. Entretanto, olhando para o radar, também não conseguimos perceber onde é que eles andam. Olha, agora sim. Zorlac, vamos ver. Ela já sabe do posicionamento. Depois do seu adversário continua ali um pouco confuso. Vai saltar, vai dar aquela bala. Não, o primeiro hito que ele se viu, mas depois diz que não conseguiu. Esse gajo está sempre a acampar, pô. E as desculpas já vão aparecendo aqui. Já vão aparecendo aqui as desculpas. É agora. Teste. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Não sei se vai, Jorge. Balvorentas vão, para ele, vão aqui na fila também. Já tomou o Zorlac, oh my god, diz ele, só joga na próxima volta. Quem é que diz que poderes apanhar isso, pá? Está muito batido, não vale apanhar a doble, Zorlac? Não vale apanhar a doble, obviamente. Não vale nada. Não vale, vale, vale. Nós podemos. Toda a gente pode. Toda a gente pode, exatamente. Igualdade que podemos no servidor. Tem que apanhar aquela doblezinha. Doa o Barretas, pá, como diz o grande Rafael Paes. Doa o Barretas. Doa o Barretas vai dizer que o Zorlac. Ainda não vi de uma a capa. Tributo aqui, oh. Não há a capa. O Barretas também, um abraço para ele. Portanto, Zorlac, queixa-se que não há a capa. Se houvesse a capa, já estava ganho. Se lhe aparecer a capa, é bom que ele consiga fazer alguma coisa de jeito. Ridículo. Entretanto, eu penso que... Lá está, estamos naquela situação... Agora brinca com o teammate. Estamos naquela situação onde são os próprios companheiros de equipa a jogar, não é? Não, gasta o tempo que quiseres. Está à vontade. Temos tempo, pelo amor de Deus. Vamos lá ver. Aquilo belo é de companheiros de equipa. É, Nuna Agonia contra a Dipsy. Deve estar a voltar isto, Tomar. Apesar de ouvir as comunicações, vamos lá para dar a ver aquele ane-mail. E, portanto, Nuna Agonia tem que ficar ali confuso e acaba então por tomar. Mas a Ronda está do lado deles, uma vez que limparam primeiro a equipa. Agora é que vais começar a soar. Olha, há o G, há o G, Zorlac, não há a capa. Vamos embora. Ok. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. A Ronda está do lado. Vamos embora. A Ronda está do lado. Vamos embora. O G, Zorlac e Zorlac tentam então empatar aqui esta partida. Eu penso que será a melhor de um, não sei. O G, Zorlac e Zorlac. Já para já, Zorlac estão baralamente. Já para a sua costa, cuidado. Já para ter sempre a entry ali para a equipa de Zorlac. O G, Zorlac está muito contente com isso. Eu dou o corpo pela equipa, Max. Tens que perceber isso. Diz, Zorlac. Diz. Vai dar daqui a a confusão também que havei para não conseguir ouvir ali os Zorlac. Sim, eles estão a sentir a pressão. Olha a pressão daquela área. Já vai caindo da pressão Osorts. Parece tão confiante. Vamos lá ver. Olha, Osorlacs já tombou. Há alguém novamente aqui, a surtir efeito uma vez para a equipe adversária. E agora é Osorts com tarefa difícil, 1 para 2. Já limpou o primeiro, mas agora é tão deep, sim. Olha o que é o GNR! Vamos lá o GNR, diz Osorlac. Vamos dar a ver. Como é que está a usar shift? Está a usar shift, diz Osorlac. Calma, Osorlac, aguenta-te. Estamos a avaliar. Bora, pá! Ganhamos! Nível 10 face hit, a sério. Onde é que compraste essa ponta? O que é que se passa, Osorlac? Olha, desligas o monitor. Desligou o monitor, isto está à loucura. É igual também, diz Osorlac. É igual também, diz Osorlac. Vamos ver. 6-5 para já, Osorlac e Osorlac conseguem dar aqui a volta. Ver se durar durante muito tempo ou não. Segurar aqui esta vantagem mínima. Para já, costas, vai conseguir Osorlac capitalizar com aquela CZ. Uma agonia já tombou e agora é Dipsy. Tarefa difícil, mas é bem capaz. Está a destruir. Acaba por vender a substituição. Osorlac já vai dizendo ali em cima. E agora as intenções estão voltadas para lá. Vamos ver quem é que irá levar a melhor. A minha frente, a minha frente. O Oc também sabe ali da questão das balas da CZ. Não vai abusar muito. Fazendo aquele pico aos poucos. Chegar agora pelos Orbs. E agora atiram-lhe aquele ananás à testa. É a recessão de peito. Agora não. E companheiros de equipa. Não, não. Essa plaquinha tem 2 metros. Oh, não. E agora existem espadas samurais no CS? Invita lá, George. Ui, última ronda. Olha a capa! Não. É agora. Vamos ver. É a capa. Osorlac há pouco disse que saísse a capa. Podia fazer algo melhor. Para já terá mesmo que fazer isso. Osorlac já estão boas. Por isso, como não estás? Ah, baiter! Baiter! Não o provocámos porque não conseguia perceber aqui. Entretanto, o Zord vai acusando ali a defesa das massárias de dar baiter. Mas resultou o Zord. Se tem calma. Complicado, complicado. Jogaram bem. A sorte é que não temos o BKT a dar cast. E nos louvamos o overtime. Ok? Vamos ver. Do Alvaretas novamente. Vamos. O Zorlac queixa se não sabe jogar com isto. Bem, Zorlac, temos que dar aquele improve do Alvaretas. Vamos ver, olha. Para já. Os Orts conseguem aquela kill. Vemos ali o Zorlac a correr. Shift abuse. E agora é o Zord de um para um. Vamos ver. Depois de ali aquelas shoulder peaks acabam entrando a conseguir-se a tombar nenhum dos jogadores. E agora vai ser aquela última tentativa. O Tomb Raider. E o Zord acaba por ser então aniquilado por completo. E é o set igual. Eu penso que aqui começa a ser a ronda decisiva. Quem levar esta ronda é o vencedor. Ou então não. É quem chegar às 10 rondas. Quem será exato. É quem chegar às 10 rondas. Não? Ok. Esta é a última. O ponto final então nesta partida. Será esta a ronda decisiva? Está nas costas. Olha, para já. Zord acaba por tombar aqui o reforço. Foi ajudar ali o Zorlac uma vez que não tinha então aquele companheiro de equipa. E para já Zord acaba por não ser útil da maneira que o Zorlac queria certamente. E agora está tudo nas mãos dele para colocar este 1 para 2. Se não não na agonia. Edipso então levam este show match de vencido. Vamos tentar perceber. Se o Zorlac há pouco falava do shift abuse agora é ele que vai brincando com isso. Mas nesta situação acaba por ser compreensível. Ela já ouviu um ali assaltado. Também apareceu no radar ali aquele ponto de interrogação. Vamos ver. Vai ser cada faca. Aqui para ter mais lugar. Está aqui o primeiro. Olha agora um para um. O Zord vai dando apoio a Zorlac. Também sei usar shift. Também sei usar shift diz o Zorlac. Também sei usar shift diz o Zorlac. Também sei usar shift diz o Zorlac. Vamos ver. Ainda não acabou o Zorlac. Falta um para um. E agora é Nuna Agonia contra o Zorlac. Também não vamos conseguir perceber onde é que está Nuna Agonia. Também não vamos conseguir perceber onde é que está Nuna Agonia. Ele vai perguntando. Está cá. Não me escondas. O Zorlac vai conseguir ganhar este Geovatch. E vence pela margem mínima. Parece que a tática usada foi mesmo shift. Está feito. Está feito Zorlac! Eu avisei-te! Não acreditavas! Zorlac acabou por safar! Não foi bem assim! Foi uma tota! Usaste o shift, mas eles pronto! É a tática que usaste! Portanto eu penso que vamos ouvir aqui Algumas palavras Eu disse, epá Enquanto morri ele disse assim O que é que falas deste grande duelo? Eu usei o shift na última ronda E isso não é justo Não, não merecemos perder por causa disso Temos que dar mérito ao adversário Mas o mérito, ele também me matou com o shift Pai umas duas vezes e eu achei mal E pronto, na última ronda Fui atrás e também usei a batota Foste na batota dele, foste na conversa dele literalmente Não as apanharam a Ws, quase nenhumas Portanto uma vez para aí Pai, de resto foi top Foi top Não foi fácil, foi para ti, né? Tens poucas horinhas daquilo Mas o senhor não sabia o do shift Sabes o shift sim, não é? Pois, quer andar ali devagarinho Andar devagarinho Mas é assim Para quem não o conhece O tipo, pronto, costuma jogar comigo A nível 10 face it Eu conheci-o hoje aqui na Lisbon Games League Ele veio ter ali comigo ao stand E eu convidei-o logo É pá, vais dar uma mãozinha ao Nuno Pai, porque ele CS é muito pouco Por isso vais ter que ser tu a carregar aquilo Foi à negra Ficou 8-7 Foi puxado Eu fiquei com os odds Ok, pronto, não é? Pronto Eu dei tudo do time Tem calma com o que dizes Olha lá, calma Eu joguei pela equipa Não, não, eu joguei pela equipa E ganhado Sei que importa Tipo, curti isto ou o que? Curti muito Sem dúvida que de vez em quando abusei ali do shift Ok De vez em quando Não, de vez em quando Foi quase todas as rondas Comecei a sentir Comecei a sentir a pressão de usar muito o shift Comecei a correr mais pouco ao meio E aquela ronda das duas barretas Fui buscar a W lá ao meio Tentei fugir um bocado dessa tendência Mas usei, usei às vezes Ah, pois É um bocado estranho Eu podia matar o Nuno Até de quando Mas pronto É isto é Não estava a tirar fregs Estava a dar fregs Matar os mates Portanto, ficou 8-7 Ficou rinhido Foi fixe Pá Foi a primeira vez que eu joguei o mapa Ok Porque isto é um mapa da woman mesmo Que Pá, tem as duas barretas que é um bocado estúpido Ou como diz o Rafael Paz Duas barretas Não é? Mas é neste Foi só isso Porque de resto O mapa até estava giro O mapa até estava giro Porque apesar de Ter alguns spots Para um gajo poder-se esconder É que como era circular Mais cedo ou mais tarde Tipo, confronto Estás a ver? Tipo, não era aquela coisa tipo Muito retangular Como é que estume nos m-maps Portanto, como era circular Curti por acaso Achei a dinâmica fixe Este mapa é personalizado, é? Este mapa É um mapa mesmo da woman Para 2 para 2 Ou 1 para 1 Foi um mapa criado por eles Para um torno internacional Ok, ok Foste tu que criaste isto, não? Não, claramente não Ok Sem S é 5 para 5 Não há outra maneira de jogar A sério Ok, foi mesmo para dar umas balas E para divertir É assim, nós vamos fazer mito de grito agora E como não está assim Tanta gente quanto isso hoje Está bastante tranquilo Pelo menos nesta hora Na hora do almoço, etc Vindo ao pessoal a chegar Vai dar para trocar uma palavra com as pessoas Assim, em um bom ambiente, certo? Certo Vai ser bom este É muito bom, claro Portanto, agora o meu é estarmos com o pessoal Siga, mas é E pronto, temos então aqui Este grande duelo a terminar Com a nossa vitória Do Jor A taça Não há taça Equipa Zor a vencer Não há taça Não há taça, Zorlac, aguenta-te O que é que a gente pode... Há uma mochila da Oman Há uma mochila da Oman, não há? E eu Estás a soar, Zorlac Acredito, acredito, acredito Com os ordens aí ao lado Tinhas mesmo que desforçar E pronto, acho que Vamos terminar assim A emissão Foi aqui então Uma brincadeira Aqui Dois vezes dois E agora Não, tivemos dois vezes dois E depois foi todos contra todos Sim Mas, agora Vamos ter Dentro de breves minutos Aqui a grande final De um torneio de um vezes um Onde há muito prize pool em jogo E quem será então aqui O maior aimer Aqui do torneio da Oman A ver, vamos Fazemos então aqui Um curto intervalo Enquanto o Zorlac Continua aqui a ensinar Mais um pouco de saiação Numa agonia E aqui o Dipsy Tem que começar a meter o anti-cheat também ligado Aqui da Faceit Até já Música 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 Música